A respeito das cadências, então, que eu estava falando ali, né, o som, a gente tem na parte A, um Dó maior, primeiro, quinto, sexto e quarto, ou seja, os acordes de Dó maior, Sol maior, Lá menor e Fá maior, certo? É uma cadência plagal, para começar, porque vai da subdominante para a tônica, vai de Fá maior para Dó, dentro de uma tonalidade de Dó maior, ok? E aquela cadência ali que tem do quinto para o sexto, o que é aquilo? Porque, geralmente, o quinto grau vai para o primeiro grau, né, a cadência autêntica. E, geralmente, a gente vê isso, é uma música em Dó maior, aparece um Sol maior, volta para o Dó, é isso que geralmente acontece. Mas, às vezes, também acontece esse lance aí, de chegar no quinto grau e passar para a relativa, ou para o sexto grau. O sexto grau é a relativa dentro da tonalidade maior, né? Então, isso é chamado de cadência deceptiva. Tem outros nomes também, se vocês forem procurar aí, né, a terminologia musical, vocês vão ver que tem outros nomes, né? Não me lembro agora, de cabeça. Mas, enfim, cadência deceptiva, porque, porque, ou cadência de engano também é chamada, né, acho que é isso, cadência de engano. Mas, cadência de engano, né, porque é aquela coisa, assim, que tu meio que decepciona, porque o quinto grau é a dominante, né, a nota que domina a melodia, domina a harmonia, porque é a que mais prepara a chegada da tônica. Então, esse é o princípio da música tonal, né? Aí, de repente, chega na dominante, que é aquela nota, aquele acorde, assim, especial para preparar a chegada da tônica, e pá, vai para a relativa. Pô, decepciona o cara, né? Aí, por isso, chama cadência deceptiva, então. E aí, depois, vem aquela cadência plagal. Interessante notar que a palavra plagal, da cadência plagal, né, sob dominante tônica, a palavra plagal, então, ela tem o mesmo radical da palavra plágio, certo? Então, a cadência autêntica, dominante, primeiro grau, ela tem essa característica de ser a cadência, né, a cadência autêntica, a cadência, aquela cadência, né, que prepara realmente a chegada da tônica, a outra mais ou menos e tal. Então, a cadência, aquilo ali é plágio, né, meia boca, assim, quarto grau, primeiro grau, é aquela coisa, assim, que não deixa, não deixa aquela satisfação, assim, movida, aquela satisfação psicológica, de pá, chegou na tônica mesmo. Mas, é o princípio da música tonal, né, a música tonal tem esse negócio aí de exaltar a tônica sempre e usar a nota que for pra conseguir atingir esse objetivo, né? E a melhor forma de se conseguir atingir o objetivo de ressaltar a tônica é através da cadência autêntica, ou seja, quinto, primeiro, né, dentro de dó maior, isso seria o quê? Sol maior, dó maior, ok?